Esse não é o Hotel Cinco Estrelas. O que tá rolando aqui? Quer dizer, quem ia fazer cocô no chão? E os hóspedes são um pouco diferentes. Ele já comeu até uma placa de carro. Eu queria fazer uma queixa de um cachorro que não para de uivar. Mas com muito trabalho em equipe. Esse lugar vai virar um hotel bom pra cachorro. Toque essa pata aqui. Nesta sexta, após o Ratinho. Na tela de sucessos. Tchau.